Tudo parecia perfeito até aquela noite. Casados há mais de duas décadas, ele e sua esposa compartilham uma vida inteira, filhos, netos e um amor que parecia eterno. No entanto, uma ligação destruiu essa ilusão. Sua esposa, arrependida e desesperada, confessou que numa noite de excessos, cruzou uma linha que nunca deveria ter sido cruzada. Uma traição inesperada, acidental. E agora, ele estava diante da decisão mais dolorosa de sua vida. Abandonar tudo, ou tentar reconstruir o que parecia perdido. Um pouco de contexto. Eu tenho 45 anos, minha esposa 45, somos casados por 23 anos, temos dois filhos, dois netos, e nós os amamos muito. Nos conhecemos em uma boate nos anos 80, onde eu trabalhava como segurança. Saímos para um encontro, e cinco meses depois, fomos morar juntos. Dois anos depois, nos casamos. Tivemos uma boa vida, trabalho, lazer, e tivemos filhos. Eu passei de um trabalho muito ativo para um trabalho mais sedentário e engordei bastante. A ponto de não conseguir terminar o sexo, pois tinha crises de asma. Tentamos várias coisas para apimentar nossa vida sexual e sempre fomos monogâmicos. Já fui traído no passado, então a infidelidade era uma linha vermelha que minha esposa e eu nunca cruzamos. Nos amávamos e achávamos que íamos morrer juntos. 23 anos de casamento é muito tempo, mas amava mais a cada ano que passava. Após alguns anos com uma situação de quarto morto, decidi perder peso. Depois de dois anos, perdi 80 quilos e fiz uma abdominoplastia. Sei que parece vaidade, mas havia três motivos principais. Um era ver meus netos crescerem, o outro era minha saúde, e o terceiro, reacender nossa vida sexual. E deu certo. Nos últimos dois anos, transamos cerca de três ou quatro vezes por semana, e minha esposa adorava cada segundo disso. Eu sabia disso porque o corpo dela não mente. Então, estávamos em uma posição em que podíamos aproveitar a vida um com o outro. Ela ainda dizia estar apaixonada por mim, e eu por ela. Nunca traí, e sabia que ela também nunca havia me traído. Era assim que funcionava, bem, até três dias atrás. Ela foi viajar de férias com suas duas irmãs, para outro estado. Eu não tinha problema com isso, já que confiava nela. Ela sabia que trair era um ponto sem volta para nós, e mesmo após 23 anos juntos, isso não mudou. Nós tínhamos um relacionamento onde nada era escondido, tínhamos aplicativos nos telefones que permitiam ver a localização um do outro. E isso não era uma questão de falta de confiança, apenas por segurança. Nenhum celular era escondido, e ambos tínhamos acesso ao celular um do outro. Confiança nunca foi problema. Quando perdi peso e comecei a ficar mais atraente, ganhei mais atenção das mulheres, mas sempre ignorei, porque era feliz no meu casamento. Minha esposa comentava que se sentia um pouco insegura, agora que eu estava sendo notado por outras mulheres, enquanto ela havia ganhado algum peso. E isso nunca me preocupou, pois a amo, não importa como ela se pareça. Digo a ela todos os dias que a amo e quão linda ela é. Nosso sexo é incrível, e me arrependo de não termos nos esforçado mais antes. Enfim, eu tinha acabado de sair do trabalho e estava indo para casa quando recebi uma ligação da minha esposa. Ela estava muito chateada e me perguntou se minha cunhada tinha falado comigo. Eu disse que não, por quê? Perguntei o que estava errado, sem imaginar o que ela estava prestes a me contar. Ela me disse que me traiu e fez sexo com outro homem. Ela está muito arrependida, não sabe o que deu nela. Eu fiquei em choque, e meu coração se partiu. Fiquei no carro, sem reação, enquanto ela continuava falando. Eu perguntei se ela estava brincando, e ela disse não. Ela disse que ela e suas irmãs estavam bebendo, e um casal casado se juntou a elas. Beberam até duas da manhã, e a irmã dela já tinha voltado para o quarto delas. O bar fechou, e ela me disse que estava muito bêbada e foi com o casal para o quarto deles para continuar bebendo e conversando. Eles elogiaram muito minha esposa, dizendo como ela era sexy e que seu marido era um homem de sorte, O homem começou a tocá-la, e a esposa dele os encorajou. Disseram a ela que ninguém saberia e para ela aproveitar. Ela disse que parecia que nem era ela, mas fez sexo com os dois. De manhã, quando acordou, estava na cama com os dois dormindo e correu de volta para o quarto dela. A irmã a pegou e ela contou tudo. A irmã disse que ela tinha que me contar, ou ela mesma contaria. Ela me contou tudo isso chorando ao telefone e implorando por meu perdão. Eu estava em choque. Como ela pôde jogar nossa vida fora assim? Ela chorava, dizendo que estava muito arrependida, que se odiava. Quanto me amava e que cometeu um erro terrível. Eu disse a ela que ela não cometeu um erro, ela fez uma escolha. Desliguei o telefone e o desliguei. Fui para casa e fiquei sentado em uma cadeira, tentando entender o que iria acontecer a partir de agora. Chorei pela perda da minha esposa como a conhecia e pelos anos que tivemos juntos. Chorei pela perda do nosso futuro juntos, e pelo impacto que a decisão dela teria na nossa família. Minha vida como a conhecia acabou. Me fechei nos últimos dois dias e depois liguei o telefone novamente. Como esperado, havia centenas de mensagens dela e da irmã. A última dizia que ela estava voltando para casa. Meus filhos também tentaram me contatar, pois a mãe deles ligou para ver se eu estava bem e se tinham ouvido falar de mim. Liguei para meus filhos e contei o que aconteceu, e disse que estava tão bem quanto poderia estar, e que iria sair de casa para me reorganizar antes que ela voltasse. Pedi para não dizerem a ela para onde estou indo, mas que preciso aceitar o fim do meu casamento. Acabei de enviar uma mensagem para minha futura ex-esposa dizendo que vamos nos divorciar e que não quero mais ouvir falar dela. Não me importo com os detalhes e agora não me importo com ela. A dor é incrível. Nunca imaginei que o amor dela poderia acabar tão rápido. A atualização Posso devagar um pouco, mas há muita coisa passando pela minha mente, e ela fica pulando de um pensamento para outro. Alguns esclarecimentos, a nossa situação de quarto morto não estava completamente morto, mas comparado aos últimos dois anos, parecia. O trabalho ativo que eu tinha era no exército, e me machuquei em um exercício de treinamento, o que me levou a um trabalho de escritório, e depois, a baixa médica. Então, minha esposa e eu compramos uma pequena empresa juntos. Agora, antes de falar com minha esposa, conversei longamente com minha cunhada e o marido dela. A história que minha esposa me contou foi bem diferente da que me contou quando confessou pela primeira vez. Meus filhos ficaram horrorizados com o que aconteceu e só querem me apoiar. Expliquei a eles que, embora possam estar com raiva da mãe, ela ainda é a mãe deles e a avó dos filhos deles. Ela os ama, e o que fez ao nosso casamento não muda isso. Minha esposa e as irmãs dela encurtaram a viagem e voltaram para casa. Deixei um bilhete para minha esposa, dizendo para ela arrumar as coisas e ir para a casa da mãe. Ela fez isso. Os detalhes de como tudo aconteceu são muito piores do que minha esposa me contou, embora ela tenha confessado sob a ameaça de ser exposta. Ela não contou a verdade. Sem surpresa aqui. Minha esposa desabou para a irmã e aparentemente contou tudo. Não saberei no que acreditar até sentar com ela. A história que ela contou à irmã foi mais ou menos assim. Ela me ama e ama o nosso casamento. Ela nunca esperou fazer isso. Ela culpa nossa vida sexual ativa dos últimos dois anos, dizendo que isso a fez querer explorar o que mais ela poderia estar perdendo. Ela se sentia assim porque sempre foi a mais atraente no relacionamento, mas agora, ela acredita que os papéis se inverteram. Ela estava insegura e precisava ser desejada por outra pessoa. Ela jura que foi a primeira vez, mas ela planejou. Foi uma fantasia que ela colocou em prática. Ela estava coçando uma fantasia e nunca iria me contar. Sem que suas irmãs soubessem, o casal que ela conheceu eram clientes nossos de outro estado. Eu nunca os conheci, mas minha esposa falava com eles o tempo todo por telefone. Minha esposa saiu para beber para se encontrar com eles, mas suas irmãs foram junto, então eles fingiram ser estranhos até que elas saíram. Ela bebeu, mas não estava bêbada ao ponto de cair. Os três já tinham esse plano antes de saírem de viagem. Minha esposa vem hoje à tarde para conversar. Aparentemente, ela está desesperada para saber o que vai acontecer. Eu já sei o que vou fazer. Ela escolheu trair, mas todos vamos sentir as repercussões disso. Já o fato de a verdade sobre a traição dela ser pior do que o que ela inicialmente disse, torna isso mais devastador para mim e fortalece minha decisão. Eu não traí. Eu não a forcei a mentir. Seus sentimentos de que ela me perdeu e perdeu nosso casamento estão corretos, e eu não dou a mínima para o quão miserável ela está. Ela fez isso, apenas ela, mas agora todos teremos que lidar com isso. Acabou, e vamos ter que navegar por nossas vidas separadas. Primeiramente, obrigado aos 99% que mostraram apoio. Isso realmente está ajudando. Para aqueles que me culparam, eu não tenho dúvidas de que vocês têm seus próprios problemas para lidar, e boa sorte com isso. Este é um post longo, e uma vez que comecei a digitar, não consegui parar. Foi bom colocar isso no papel, por assim dizer, e foi um pouco catártico. Esta será minha última atualização por um tempo, e para aqueles que estão interessados no que vai acontecer, postarei em alguns meses para dizer como as coisas estão indo. Conversei com minha esposa ontem. Depois de tantos anos juntos, ambos descobrimos que não dormimos muito bem sem o outro ao lado, tem sido assim por décadas. Bem, ontem à noite foi a primeira noite que eu tive uma boa noite de sono sem ela aqui. Ela veio até em casa e entrou pela porta. Ela estava péssima, falta de sono, culpa, medo, e olhos vermelhos. Normalmente, meu coração se partiria e eu tentaria fazê-la se sentir melhor, mas não dessa vez. Eu estava sentado à mesa e ela começou a chorar de novo, correndo para me abraçar, choramingando que tinha estragado tudo e estava muito arrependida, etc. Eu levantei a mão e disse para ela não me tocar e se sentar. Ela se sentou. Perguntei se ela queria um café, pois eu ia fazer um, e ela aceitou. Então, fiz o café e voltei para a mesa. Os olhos dela nunca saíram de mim. Ela começou a falar, mas eu disse para ela ficar quieta e apenas responder minhas perguntas e ouvir. Isso não é sobre ela, mas sobre mim e o casamento. Eu disse que a essa altura nós estávamos terminados. Ela fez sua escolha, e agora era a hora de eu fazer a minha. Eu já tinha tomado minha decisão, mas queria obter alguma verdade dela. Achei que, se ela pensasse que ainda tinha uma chance, talvez fosse um pouco honesta. Eu disse a ela que falei com sua irmã, o que era verdade, e que falei com o casal, o que não era verdade, mas ela não sabia disso. Eu estava com os sentimentos mais estranhos por dentro. Feliz por ela estar tão abalada, mas triste por nós ao mesmo tempo. Além de decepção, raiva, e todas as emoções normais que você teria, eu estava calmo, e isso a deixou mais perturbada. Honestamente, parecia que eu estava fazendo uma entrevista de emprego. Perguntei quantas vezes, ela disse que fisicamente uma vez, e duas vezes por vídeo. Eu pedi para ela explicar como aconteceu. Ela me contou que, enquanto falavam de negócios, a conversa virou flerte. Então, quando a esposa disse que estava tudo bem e se envolveu, depois de alguns meses, isso evoluiu para sexo. Ela disse a eles que sempre foi uma fantasia dela fazer sexo a três e eles estavam todos de acordo. Ela estava chorando enquanto me contava isso e disse que as coisas foram longe demais. Ela sabia que era perigoso, o que tornava tudo mais excitante para ela. Ela começou a dizer que se sentia insegura, mas antes que pudesse continuar, eu disse que não queria ouvir suas desculpas e justificativas esfarrapadas. Tive que esperar cerca de cinco minutos até que ela conseguisse se recompor. Eu até me levantei e peguei lenços para ela. Ela disse que eles se encontraram como combinado, e depois que a irmã dela deixou o bar, eles foram direto para o quarto do casal. Perguntei se ela tinha a intenção de me contar, e ela disse que não. Era apenas uma fantasia que ela pensou que poderia realizar e nunca mais pensar em traição novamente. Eu disse que isso era besteira e perguntei se ela tinha traído nos últimos anos. Ela disse que nunca. Eu disse a ela que, a essa altura, não importava quantas vezes ela tinha traído, uma vez ou mil vezes, o resultado seria o mesmo. A única pessoa que isso iria prejudicar, se ela estivesse mentindo, seria nossos filhos e o relacionamento dela com eles e com nossos netos. Eu disse a ela que não acreditava nela, mas a essa altura era irrelevante. Nesse momento, ela começou a perceber que eu não tinha a intenção de superar sua infidelidade. Ela implorou para que trabalhássemos no nosso casamento, ela faria qualquer coisa, eu poderia fazer qualquer coisa, ela me deixaria ter casos se eu ficasse, ela prometeu que nunca mais trairia. Eu disse para ela ouvir o que estava dizendo. Ela já tinha se degradado o suficiente, eu nunca trairia em um casamento, e se eu dormisse com outra mulher, isso significaria que estávamos separados, sem chance de reconciliação. Isso é a última coisa na minha mente. Ela tentou segurar minha mão, mas eu disse que nunca mais a tocaria. Não é que eu seja julgador em relação ao estilo de vida de ninguém. E isso é problema deles, e eu entendo que as pessoas têm casos, casamentos abertos, etc. Mas o ponto é que nós não tínhamos. A confiança e o respeito foram destruídos quando ela planejou ter outro homem dentro dela. Sempre fui um homem pragmático e só senti alívio. Eu disse a ela que faremos isso da maneira mais fácil possível para ambos. Ela interpretou isso como uma esperança para o relacionamento, mas eu disse que não, que estávamos terminados. Eu nunca mais a tocaria, e eu estava falando sério. Eu nunca poderia esquecer isso, e a mulher que eu amava e com quem me casei agora está morta para mim. Ela morreu quando você não apenas dormiu com outro homem, mas planejou isso. Todas as boas memórias que temos permanecerão. As férias, construir nossa primeira casa juntos, ter e criar nossos filhos. Todas as risadas e a vida que enfrentamos juntos são apenas isso, memórias. Agora teremos vidas separadas, e eu, pelo menos agora, estou ansioso para ver o que acontecerá. E isso não vai incluir ela. Quando eu conhecer outra mulher, espero começar novas memórias com ela e espero que encontre o amor novamente. Ela estava tremendo e chorando enquanto eu dizia isso, mas não me abalou. Eu só queria que essa mulher saísse da minha casa. Ela não conseguiu continuar a conversa, então desci para conversar e me conectei com meus filhos por telefone enquanto ela se recomponha. Eu contei a eles o que estava acontecendo e eles foram muito solidários, disseram para eu não prolongar isso e simplesmente terminar logo. Voltei para cima, e assim que entrei pela porta, ela começou de novo com o pedido de desculpas, dizendo que podíamos fazer isso funcionar. Me sentei e disse que vamos vender a casa e o negócio e dividir tudo meio a meio. Você pode ficar com o carro e eu ficarei com a caminhonete e a motocicleta. Ela pode ficar com os gatos mas o cachorro ficará comigo. Então eu disse para ela não me ligar, mandar mensagens ou me contatar de qualquer forma, a menos que seja sobre nossos filhos ou os netos. Vou entrar em contato com os advogados e dar início ao processo de divórcio, e ela está livre para dormir com quem quiser, pois agora é uma mulher livre. Ela me disse que não queria dormir com mais ninguém e que eu estava sendo deliberadamente cruel e sem emoção. Eu disse a ela que estava sendo honesto, e as interações me colocaram em um vazio emocional. Eu disse a ela que ela era a única culpada pela destruição do nosso casamento e ninguém mais. Eu a amava incondicionalmente, e ela foi quem estragou tudo. Depois, saí de casa para que ela pudesse se organizar e pegar mais algumas coisas, e fui até a casa da minha filha. Fiquei lá por algumas horas conversando e brincando com minha neta. Quando voltei para casa, ela já tinha ido embora, e como disse antes, tive a melhor noite de sono sem ela que já tive. Agora é esperar para ver o que acontece nos próximos meses. A atualização. Obrigado a todos pelas mensagens e respostas. Isso me ajudou a manter o foco. Bem, já se passaram cinco semanas agitadas desde que minha futura ex-esposa jogou nosso casamento fora. Tive muito tempo para refletir sobre minha decisão e ainda acredito que tomei a decisão certa. Nunca mais poderia confiar nela. Nunca mais poderia tocá-la. Sério, me dá nojo só de pensar nisso. Foi decisão dela trair e destruir nosso casamento sem outro motivo a não ser que achou que poderia sair impune. Ela ainda está ficando com a mãe, e eu estive preparando a casa para a venda. Estávamos nesta casa há 20 anos, então havia muita coisa para arrumar e organizar, mas consegui fazer isso e colocamos a casa no mercado. Há alguns compradores interessados, então estou esperançoso de que será vendida em uma ou duas semanas. O negócio já foi vendido. Felizmente, um dos nossos clientes queria expandir, e aceitei a oferta na semana passada. O acordo será fechado em cerca de um mês. Você sempre ouve falar de divórcio, mas é realmente um pé no saco. Onde eu moro, você precisa estar separado por 12 meses e um dia antes de poder entrar com o pedido de divórcio. Depois, leva 4 meses para ser concluído, e isso só se não houver contestação. A partilha de bens é uma questão separada, e só é resolvida quando o divórcio é finalizado. Não planejo deixar nada para resolver, e desde que ela continue assinando os contratos de venda, minha vida será muito mais fácil de seguir em frente. A maneira de pensar dela, no entanto, é diferente. Meu filho só falou com ela uma vez, e aparentemente não foi uma conversa agradável. Para deixar claro, meus filhos são adultos e têm seus próprios filhos. Eu disse a ele que vai levar tempo, mas ela ainda é sua mãe e foi uma boa mãe. Não deixe a decisão dela destruir o seu relacionamento com ela. Minha filha, por outro lado, tem conversado com ela durante todo o tempo. Ela está envergonhada pelo que a mãe fez, mas a tem apoiado durante a separação. Minha filha é uma pessoa muito honesta, que diz as coisas como são, e tem mostrado à mãe todas as consequências do que ela fez. Minha ex, porém, está iludida ao ponto de achar que eu vou superar isso e perdoá-la. Ela acha que todos os anos que passamos juntos serão suficientes para me fazer mudar de ideia. Quando ela veio para assinar o contrato da imobiliária, me disse que eu vou mudar de ideia, que ainda a amo, e que ela será uma esposa melhor quando isso acontecer. Ela que ainda vamos envelhecer juntos e ter uma vida maravilhosa, como se isso fosse apenas um obstáculo em nosso casamento que superaremos. Eu fiquei pasmo. Só olhei para ela e disse que ela era louca de pensar nisso. Ela mentiu e traiu da pior forma possível. Ela dormiu com outro homem e mulher ao mesmo tempo. Como diabos eu iria querer tocá-la novamente depois disso? Ela disse que sabia que não deveria ter feito isso, que nem sabia o que estava pensando, e que nem foi tão bom assim. Eu disse para ela calar a boca, que não queria saber se ela gostou ou não. O ponto é que ela fez. Eu disse que não temos nenhuma chance de reconciliação. Não quero mais nada com ela, e estou ansioso para seguir minha vida sem ela. Acho que ela está em uma negação enorme sobre o que está acontecendo. Suas ações e traição desfizeram um casamento que antes era amoroso. As ações dela são a razão disso tudo estar acontecendo. Ela sabia disso antes de fazer o que fez, então não pode ser tão ingênuo a ponto de achar que isso não está acontecendo, porque está. A coisa engraçada é que estou recebendo bastante atenção de outras mulheres agora. Não estou interessado em me envolver com ninguém no momento, mas é bom saber que, quando estiver, terei opções. Minha futura ex-esposa até ficou com raiva. Uma mulher que conhecemos veio me visitar e trouxe jantar, só para conversar, claro. E minha futura ex-esposa disse que tudo bem eu me distrair, e que ela estará esperando. Quero dizer, sério, quão distorcida ela é? A única coisa que quero tirar do meu sistema é ela. As emoções ainda são um fator importante. Ódio, raiva, nojo, sensação de perda, traição, e tristeza, mas eu sou um homem forte e vou lidar com isso. Meu objetivo agora é me livrar de qualquer vínculo financeiro com minha esposa e seguir em frente com a minha vida. A atualização final Enfim, três meses se passaram e eu movi as coisas bem rápido. O negócio foi vendido, a casa foi vendida, separação legal esperando pelo divórcio e pelo período de espera, mas, para todos os efeitos, já separei todos os nossos bens conjuntos e estou começando o caminho da minha nova vida. Nunca teria pensado que estaria onde estou hoje três meses atrás. Eu tinha a vida que queria, uma esposa amorosa, autônomo, uma ótima família e amigos, uma casa agradável, e eu estava ansioso para passar o resto da minha vida com minha esposa. Então, minha futura ex-esposa estragou tudo para ela e para nossa família ao mentir, trair, e ser desleal. Tínhamos nossos problemas, como qualquer casal de longo prazo, mas sempre fomos fiéis um ao outro. Quando ela foi pega, isso me destruiu. A perda da nossa vida juntos foi devastadora, e eu não conseguia entender por que ela fez isso. Mas foi nesse ponto que minha vida mudou para mim. Não era o que eu queria, mas foi decidido por mim pela minha esposa traidora. Sou um homem pragmático, que sempre teve fortes valores familiares, e isso tornou a transição para onde estou agora mais fácil para mim. Decidi não deixar meus sentimentos me fazerem afundar em pena de mim mesmo, e me recuso a agir como vítima. Isso não me leva a lugar nenhum. Com a venda da casa e do negócio, depois de dividir tudo igualmente com minha futura ex-esposa, tive dinheiro suficiente para comprar duas pequenas unidades perto dos filhos. Meu filho e minha filha moram em estados diferentes com suas famílias. Fiz isso porque quero ter meu próprio espaço, mas estar perto o suficiente para visitar. Ainda estou trabalhando, já que um antigo concorrente do meu negócio me ofereceu um cargo de meio período, o qual aceitei. Isso ainda me dá bastante tempo livre para começar a aproveitar a vida novamente. Houve algumas semanas em que eu não tinha nada para fazer, então peguei a moto e saí andando. Sem destino, só parava para tomar café e admirar a paisagem, parava em bares à noite e aproveitava algumas bebidas antes de seguir viagem no dia seguinte. O que tem me surpreendido é como funciona essa cena de relacionamentos casuais com mulheres, e devo dizer que estou gostando. Me envolvi com algumas mulheres nas últimas duas semanas, sem expectativas, apenas sexo e diversão, sem bagagem emocional. Estou surpreso com o quanto estou me sentindo bem. Algumas pessoas me perguntaram se eu cheguei a contatar o casal com quem minha esposa me traiu. Não, não vejo necessidade, nem tenho vontade. Foi decisão da minha futura ex-esposa me trair, não deles. Não quero contato nenhum com eles. Eles não significam nada para mim. Honestamente, a melhor vingança contra um parceiro traidor é mostrar apatia e seguir com sua própria vida. Claro, você ainda pensa no que aconteceu, mas a vida segue. Concentre-se em você. Minha futura ex-esposa aparentemente ainda está iludida e acha que, quando eu me acalmar e me cansar de não tê-la por perto, vou aceitá-la de volta. Eu disse claramente a ela que nosso casamento acabou, sem chance de reconciliação. Também disse que não me importo mais com o que ela faz ou com quem faz. Isso não tem mais nada a ver comigo, assim como o que eu faço não tem mais nada a ver com ela. Minha filha me contou que a mãe dela ainda está em negação, muito triste e envergonhada pelo que fez, e quer que ela me convença a aceitá-la de volta. Eu disse à minha filha que isso nunca vai acontecer, porque ela só está triste e envergonhada porque foi pega, e eu realmente segui em frente com a separação. A vida certamente é diferente do que eu esperava, mas estou realmente ansioso pelo futuro agora. Ela escolheu trair e isso é imperdoável. O fato de que ela não iria contar para ele até ser pega só torna tudo pior. A cunhada poderia ter escondido o caso da própria irmã, mas decidiu contar e iniciar a reação em cadeia merecida. Ela e o autor têm o meu respeito por não tolerar em traição. E você? O que achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal, Dog do Reddit, Clóvis Fontela, Miqueia Souza, Erol84, Supervisor de Batata Frita, Fernando Farias, Antônia Ferreira, Rei Gustavinho, Quero Dormir, Indy3212 e Mystic. Muito obrigado pelo apoio e obrigado a todos por assistirem até aqui.